Com o objetivo de atualizar os controladores internos sobre procedimentos e diretrizes importantes para fiscalização e gestão eficiente nos municípios, o TCM de Goiás promoveu nesta quinta-feira, 7 de março, no plenário do Tribunal, a quarta reunião extraordinária do Grupo Técnico de Controladores Internos, ou GTCIM. O evento reuniu 122 controladores internos de 72 municípios e serviu como uma valiosa oportunidade para a troca de experiências entre profissionais da área e técnicos do Tribunal. Integrantes do controle interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará também marcaram presença na reunião. O presidente Joaquim de Castro enfatizou a relevância do encontro para fortalecer a gestão municipal e incentivar a transparência. Então se a gente, todos nós que estamos aqui, não tiver essa sinergia de fazer juntos mesmo para que possam as políticas públicas serem bem endereçadas, ter sua definição bem clara, de nada vai adiantar o serviço público. Entre os principais temas discutidos, destacaram-se as normas para a implantação do sistema de controle interno, a transparência pública, o portal de obras, além de outros assuntos relevantes à gestão municipal.